Música Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil Ele começou a depor, negando que nós fizéssemos parte de uma base do partido Aí o interrogador, que era o tal de Pedro Guansieri Dizem que era Sargento da Marinha, tinha uma âncora tatuada no braço esquerdo Ele nos chamou, a mim, ao Duque Estrada E pediu que nós falássemos com o Vlado E aí nós dissemos ao Vlado, Vlado, eles já estão sabendo da existência da nossa base Ali você entra num jogo perigosíssimo de gato e rato Você tem que ver o que eles sabem, pra não dar mais do que eles sabem Mas também se você der menos, aí você entra no palco, como eles diziam O Duque Estrada falou alguma coisa, aí o Vlado falou Eu não sei do que vocês estão falando, eu não tinha nada a ver com essa base do partido comunista Aí nós saímos da sala Aí logo depois, pouco tempo depois, ele começou a apanhar Eles até aumentaram o rádio pra disfarçar os gritos, o barulho Tava dando uma notícia, eu me lembrei, sobre a extrema unção do ditador espanhol Frank Mas aí parou o barulho, parou E aí me chamaram novamente E eu entrei e ele já tava escrevendo uma confissão Eles ditavam que você tinha que escrever E aí ele escreveu Na hora em que ele terminou de escrever a confissão Ele era um sujeito muito ético E teve uma crise de indignação E pegou o papel e rasgou E aí os caras ficaram com raiva e bateram nele Sem certas precauções E aí ele caiu e bateu com a base do crânio no parapeito da janela No dia seguinte, Vladimir Herzog Ou simplesmente Vlado, como gostava de ser chamado Estava morto A alegação do exército Suicídio De repente começaram a apressar o enterro Porque tava se transformando numa grande manifestação E a Clarice, aí foi assim Uma coisa parecia uma Uma daquelas figuras de tragédia grega Não, eu quero que o Vlado seja enterrado Dentro dos rituais Não quero que apresse Porque ele não morreu Ele não suicidou Ele tá sendo enterrado aqui Todo mundo sabe que ele foi assassinado E eu vou até o fim O Pra Frente Brasil O Pra Frente Brasil, que foi feito algum tempo depois de eu sair da Embra Filme Ele foi interditado E não era questão de corte Não tinha nenhum corte Não tinha nada pra fazer Era interdição mesmo Naquela época era a época do Golbery, né? Ele falava das sístoles e diástoles, né? Do processo de abertura, altos e baixos E na realidade o lançamento do filme Pra Frente Brasil coincidiu com um desses baixos Então uma conjugação de forças Acabou levando o governo militar a se crispar diante do filme E eu fui forçado a me demitir Eu procurei fazer um filme Que deixasse a censura Numa situação difícil Eu sabia que podia haver um problema Mas eu achava que o risco tinha que ser corrido Ele batia num ponto nevrálgico da expectativa do povo Que queria respirar Depois de tanto tempo de governo militar Ninguém tem o direito de fazer isso comigo Isso prejudicou a nossa indústria artística de uma forma absurda Eu sou a atriz mais censurada no cinema brasileiro Sabe, eu tive uns oito filmes censurados De repente eu venho com um filme Em 70, 71 Que trazia toda uma caga Muito realista Desse quadro que permanecia o mesmo O homem era explorado da mesma maneira E não deu outro O filme foi intereditado Essa é a história de São Saruê Eles intereditaram e eu fiquei levando papel, manifestos Pedido de festivais na Europa, nos Estados Unidos Para que o filme fosse exibido E eles negavam sistematicamente Mas foi feito Foi feito e se tornou um libelo contra eles Tanto que eles prenderam o filme nove anos Elis Regina Nesses flashes do seu próximo show O filme foi interesse, o filme do novo É um filme 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 deuseiro Eu participei uma vez do júri que selecionou as músicas De um festival que tinha na TV Tupi, chamado Festival Universitário E eu estou lá, está lá a comissão para ouvir as músicas Aí chegou o diretor da Tupi e falou assim Olha, eu não quero me meter no trabalho de vocês Mas quero dizer o seguinte Cuidado com música que fala em liberdade A única música que fala em liberdade, que a censura permite É Free Again Que era uma música da época, Free Again A imprensa Namica é a voz do inconformismo nacional Mesmo apreendidos, mesmo censurados, mesmo vigiados Jornais como Movimento e o semanário Opinião Continuam a publicar críticas ao regime militar Jogaram uma bomba no Opinião na época da eleição para vereador Em 1976 Que não houve nenhuma morte Porque tinha só um guarda lá naquela altura Mas foi uma bomba para intimidar Quer dizer, realmente a censura Ela inviabiliza um país Eu acho E acredito nisso Então acho que realmente o trabalho vale a pena E acho que foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida Foi ajudar a fazer esse jornal sair 5 anos O primeiro número saiu com 14 mil exemplares Mas jogatou às 10 horas da manhã Da quinta-feira Em que foi lançado Naquele mesmo dia foram rodados mais 14 mil Na semana seguinte rodamos 40 mil E foi crescendo, crescendo Em novembro de 69 Fizemos a festa dos 100 mil Em 70 chegamos aos 250 mil 250 mil Em novembro de 70 fomos presos Todas as tendências Mais à esquerda Começaram a ter o Pasquim como seu veículo Ele virou, como diria o Nelson Rodrigo Uma porta de banheiro Onde todo mundo que estava indignado Podia escrever Teve um dia que foi um militar Num sábado à noite Conversar comigo e com o Ziraldo E ficamos conversando Ele lá de fora, nós atrás da grade Aí ele falou assim Olha, eu estou do oficial de dia Eu vou ficar aí dentro Abriu a porra Vem pra cá Aí ficamos lá fora conversando Ele fascinado por nós Fascinado E aí Estava tão fascinado Que eu falei assim Ô fulano Pega uma cerveja aí Ô fulano Traz um violão Aí foi muito engraçado Porque Ele pegou o violão Me deu Toca, Sérgio Cabral Eu falei Eu não toco Você não toca violão? Foi uma decepção Falei, olha, até aprendi Mas eu não Não amo Porque eu não pego Não tenho a menor loção Mas Ô pô, que pena Aí o rapaz Soldado Que estava com a metralhadora Tomando conta da gente Falei assim Eu toco Aí o capitão perguntou Você toca? Eu toco Então toca Aí deu o violão Ele pegou a metralhadora E me deu E eu fiquei Até o que ator Falei Pô, é escolhebação demais Me dá isso aqui O humor Exige a cumplicidade Do decodificador Quer dizer O cara que lê a piada Se ele não concorda com a piada Ele não acha graça Então é uma coisa De cum